Tá, eu acredito que você usa diariamente a internet, mais precisamente o TikTok ou Instagram. E provavelmente vocês já devem ter visto a trend do terninho. Tchussa, eu nunca vi, explica isso daí pra gente. É claro que sim. Basicamente a trend do terninho se consiste na maioria das vezes em garotas com roupa qualquer sentada de boas. E aí quando entra a batida da música, elas colocam um terno sem blusa por baixo e deixam realçando o corpo, quase que aparecendo os seios. Eu disse maioria das vezes garotas, mas é comum também ver homens também. E eu não tô generalizando, não me cancelem, please, o foco não é esse. E sobre o corpo de uma mulher, eu confesso que é uma parada muito linda, não tem como. Tem que se admirar mesmo e eu seria mentiroso se eu dissesse que eu não gosto. Só que como eu disse, o corpo de uma mulher e não de uma criança. Porque como o desafio virou uma trend, infelizmente vocês já devem ter noção do que tá acontecendo. Criancinhas estão fazendo o mesmo desafio e infelizmente virando, entre aspas, atração pra B. Pois é. O que na real é muito triste, porque eu sei que as garotinhas elas não tão fazendo por maldade ou pensando nesse lado das pessoas vendo com maldade. Só estão fazendo o que as influenciadoras que elas gostam tão fazendo. Sendo assim, elas tão fazendo o desafio apenas pra se divertir, pra imitar a pessoa que ela gosta. Enfim, só que infelizmente a internet né, e comentários como tão novinha, mas tão gostosa. Ou você tem 12 anos, mas parece ser mais velha, eu gosto. Ou até então, quer usar esse trendinho sozinha comigo. São comentários bem comuns quando essas garotinhas elas postam os vídeos. E além de me dar nojo, obviamente, na verdade me dá pena. Porque como eu disse, elas só estão fazendo pra se divertir e também porque outras influenciadoras estão fazendo. Então ela acha que é normal, é comum. E aí eu fico imaginando uma criança tendo que lidar com pessoas e comentários assim. É algo bem zoado e eu considero repugnante, saca? O complicado disso tudo é que nesse caso em si não tem muito o que fazer ou quem culpar. Porque não tem culpado de verdade ao meu ver. A não ser um pouco as influenciadoras, porque elas deveriam falar e realçar e conscientizar que crianças não devem fazer esse tipo de desafio. E também, obviamente, um pouco da culpa dos pais. Porque são os pais que não estão se atentando às coisas que os filhos e filhas estão fazendo. Até porque uma vez público, qualquer um pode ver. E traumas eles podem ser gerados, saca? Como infelizmente eu vi os vídeos e também vi os comentários e fiquei tipo, mano, como assim? E aí entra a minha maior preocupação, porque eu imagino a minha sobrinha, por exemplo, vendo isso e querendo fazer também. E por esse motivo, eu decidi fazer esse vídeo pra tentar conscientizar e falar pra crianças não fazerem isso. Eu sei que o meu público mais velho que me acompanha vai achar isso óbvio. Vai tá falando, tio Sam, eu sei disso, é óbvio, velho, parou. Só que tem crianças que me acompanham e não conseguem imaginar o tamanho da gravidade. Então é sério. Você que tá me assistindo e tem de zero a 17 anos, não faz esse desafio e não posta na internet. Eu sei que parece ser divertido e que parece não ter problema nenhum. Só que uma vez que você posta isso na internet em si, pode ser que pessoas maldosas comecem a ver os seus vídeos e começarem a te enxergar com outros olhos, com olhos ruins, de maldade, sabe? A culpa, ela não é sua. Não se preocupa com isso e não fica triste em achar que a culpa é sua. Ela não é. Só que infelizmente nos dias de hoje a gente tem que tomar muito cuidado com tudo. Porque o que parece ser besta pra você, na verdade é algo prazeroso pra quem é maldoso. Então de novo, por favor, não faz esse desafio, não posta na internet e se por algum acaso você já postou, avisa pros seus pais, pros seus amigos, sei lá, exclui o vídeo, não sei. Porque provavelmente você esteja sendo vista por pessoas com más intenções. E isso é bem triste, né? Agora, pras criadoras que fizeram isso e não pensou muito bem nesse outro lado da moeda, eu sei que vão usar o argumento de, ah, meu corpo, minhas regras, ou até então empoderamento feminino, etc e tal. E tudo bem, isso realmente é uma verdade. E eu defendo isso também. Eu entendi o intuito do desafio em si. Só que nesse caso, quando começa a influenciar pessoas menores a virarem palco pra P, eu já não concordo, não é legal, velho. Imagina se fosse sua irmãzinha, sua priminha ou sua sobrinha, como é o meu caso. Vocês iriam gostar? Eu acho que a resposta é não, né? Tudo o que é postado na internet, influencia alguém de alguma forma. Então, influenciador tem que ter o mínimo de cabeça pensando em quem ela pode influenciar. Como, por exemplo, e principalmente crianças na internet. Por isso que eu bato sempre na mesma tecla de tomem cuidado demais com o que falam e fazem. Porque sem perceber, você pode estar influenciando negativamente uma criança, saca? E a real é que, na minha opinião, o problema não é a trend do terninha. Até porque se você for de maior e quiser fazer a trend pra mostrar o seu corpo, se sentir bem, etc. Tem que fazer mesmo. É bonito de se ver pessoas, sei lá, perdendo medo e aumentando a autoestima. Só que como virou trend, sem nem as pessoas ter avisado que aquilo não era pra todo mundo fazer. Sem nem ter uma conscientização. Menores de idade se sentiram livres também pra fazer. Então é aí que o problema entra, saca? Algo que não era um problema, se tornou um problema. A trend virou um problema. Não deixaram claro que aquilo não era pra crianças. Até porque eu entendi. O objetivo da trend é elevar a autoestima das garotas. Daí elas mostram que todos podem se vestir do jeito que quiserem, ser livre. Enfim, só que não deixaram claro isso. Não avisaram que não era algo pra crianças fazerem. E como eu disse, é a partir daí que o problema foi criado. Porque hoje, essa trend em si, virou um lugar onde vê, caçam e compartilham todos os dias vídeos de crianças. Enfim, eu acho que vocês já entenderam, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E por favor, se você for de menor, não faz essa trend. Porque sem você perceber e sem você saber, velhos nojentos podem estar usando suas fotos. E também seus vídeos. E você que é influenciador, influenciadora, se quiser fazer esse desafio, faz tranquilo. Se tu for de maior, tá tudo bem. Só que deixa sempre claro que aquilo não é pra criança. Porque sem você saber e sem você perceber, tu vai estar influenciando crianças a virarem atração pra esses caras psicopatas. Enfim, se vocês não me seguem nas minhas outras redes sociais, é só entrar no primeiro link dos comentários fixados. E também, eu gostaria de agradecer ao Faye, o antigo digo-fake. Que foi um dos caras que eu vi que comentou sobre isso de uma maneira bem clara e boa. Então o vídeo do Faye, caso queiram, eu recomendo demais. Beleza? Eu acho que eu já falei demais. Muito obrigado por me escutarem até aqui. Valeu, falou e é nóis. Tchau, tchau.